Com certeza que não. Aliás, há sempre um exemplo muito giro que é, por exemplo, a legislação está sempre os dois passos atrás dos avanços da tecnologia. E isso acaba por mostrar também que a sociedade está sempre os dois passos atrás. E vamos caminhando e tropeçando-se. Não há outra forma. E hoje em dia, com tantas redes sociais, estamos a mudar a nossa forma de comunicar e estamos a mudar a sociedade antes de termos tempo para reagir. Isso acaba por ser a cruz que temos que carregar. Não há mesmo como dizer, ah, sim, não, estamos superbronhos. E ultimamente, então, isso nota-se muito, quer pelos influenciadores, que agora toda a gente diz que têm demasiada influência, certo, mas fomos nós que lhes demos, seja pelas marcas que estão sempre a tentar ir à procura da última inovação, e que querem ao mesmo tempo ser disruptivos, mas ter provas dadas de que aquilo funciona. Portanto, isso é sempre divertido. É como tu dizes, não estamos preparados.